Senta aqui, pisa no cano, pisa no pôr Agora pisa aqui pra gravar o bote Vai, vai, pô, pô, zú Vai quebrar isso aqui, né, cara Ele vai ficar feio, você vai ficar feio Eu tô te contando O cara tá doendo, cara Ele vai ficar doendo Levanta as pernas Olha lá, mano, eu tô indo pular agora Olha lá, mano, aqui Não, aí tá liso pra cacete, pula aqui Pula no morro aqui, senão você escorre Vou lançar por aqui, cara Não, mano, a cagada tá feita, cara Não pula aí, velho Pula ali, ó Não, cara Não, você vai ter que pular aí, cara Pula pra baixo, velho Pula, Alvo Cara, é muito alto aqui, velho Pula ele Pula ele, cara Pula ele Vai que nem gato, tete Vai, dois, três Cara, é muito quebrado Cara, olha a distanciazinha que tá do teu pé Pula, porra Pula Pula Eu pulei, cara Cagão, tio Não, Alvaro, aí a cagada vai tá feita, velho Para com osso, velho Para, sério, para aí Eu tenho que descer aqui e para Pula aí, filha da puta Pula, pula Pula, pula, pula Pula, se eu virar de posse, eu cair Pula, pula, pula Cara, se joga, cara Flexiona a perna que nem eu fiz Vai, cara, de uma vez só, vai Vai, cara Vai, cara Parkour, 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 parkour Mara, pula, pula Pula, pula Parcour, parkour Mara, pula, pula